Música 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 Olha seu madrugueiro Eu posso suportar que o senhor não me pague o aluguel Mas um beliscão Eu não aguento nem do meu pai Ah nem do seu pai Música 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 Chiquinha Que é? Não viu o Kiko por ai? Eu vi por quê? Porque a mãe dele me pediu para trazer todas e salvar vidas Para o caso de ele querer entrar na água Como ele não sabe nadar Música 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 Tem razão, Chapolin. Tanto me disse que eu estava sadio, que eu me sinto sadio, eu me sinto muito bem. Uma gripezinha, um resfriadinho. Meus mais sinceros pêsames. Temos que deixar tudo pronto, hein? Eu vou buscar as quatro velas. Eu vou preparar o caboclo. Está tão escuro que não dá pra ver, mas agora mesmo resolveremos. Killer Queen já está atingindo o doanovo. Recebe, Chaves. Eles prepararam tudo de antemão.